Rapaz, eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 e 2, quando Deus fala para Jeremias, Jeremias, levanta-te e desce a casa do olheiro. Você pode perceber uma coisa, Deus libera uma palavra de direção. Que direção? Desce a casa do olheiro. Só que antes da direção de Deus, vem uma palavra de posicionamento, levanta e desce. Então aprenda uma coisa, antes de Deus te direcionar, primeiro Ele vai querer uma posição sua. Então se posicione diante de Deus para poder viver a direção que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra, tá bom? Aqui é o pastor Vinícius, da igreja LBC, lugar de comunhão e recomeça.